E como especulado, já tem algum tempo o Xion estava naquela listinha de seus próximos CRs e hoje saiu a gameplay de divulgação do Despertar da Armadura do Xion Sapuro e vamos avaliar um pouquinho do que que ele poderá ser capaz a ir em Sanxia Week. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain e bora! Então estou com o vídeo aqui, né, do Xion e vamos, primeiro vou deixar ele rodando pra vocês e depois a gente vai, é... mostrando detalhes por detalhes sobre do que que ele é capaz, tá? Então bora lá! Então o vídeo saiu tem pouco tempo e vamos fazer aquela analisinha, né, do que que ele pode tentar mudar no método, lembrando que aqui não tem texto ainda, é somente a gameplay e a gente vai tentar decifrar um pouquinho, se eu entender alguma coisa errada, vocês também me ajudam a decifrar. Deixa eu colocar aqui lentinho pra gente, pra vocês verem no detalhe, no detalhe. Então lá, o Xion bonitão. Então lá, o Xion dá o ataque, vocês podem reparar que a galera não sofre dano, né, inicialmente, isso aí tá bem interessante. Sempre verifica os dedinhos, tá? O Xion, ele já tomou dano, como vocês podem ver. Aí ele dá o ataque, aparentemente ele não fez nada, não teve nenhum dedinho também apontando que teria algum efeito, né, então a gente tem a gente que não vai ter nada também. E aí o Tanatão dá o seu ataque em área. Que inclusive, né, cotado aí para ser, talvez o próximo, CR, o Tanatão. Ali ele ganhou o shield Automaticamente E ali parece que perdeu, mas renovou o shield Deve ser aqueles bugs, tipo De tirar o shield, acabei de acordar Agora também, tá galera, minha voz tá um pouquinho diferente Acabei de acordar com essa notícia Incrível, né, notícia de CR, personagem novo Suas melhores notícias, e é isso daí Então vamos lá, pegando aqui, então No detalhe, passo a passo, pra gente entender Do que que o Xionzinho Vai ser capaz, e depois a gente vai especular As mudanças do meta, tá Então, inicialmente, embora Causa o dano aqui, ó, não Vai Tomar dano, ou seja, essa Poeirinha aqui, que a skill é nessa Daqui, ao invés dela Reduzir o dano Reduz o dano por 5 ricks Eu acredito que vai ser Anula 5 ricks, quer dizer, anula 5 ataques, se for isso, vai ficar Muito, muito roubado A galera que fica com o cano Com o doco, rebentando a nossa cara Por exemplo, aqueles ricks que Na roda da 1 Deixa eu ver quem que dá mais ricks que na roda da 1 Deixa eu ver quem que, caso isso seja O efeito correto Não tô garantindo Que isso vai acontecer, né Mas temos os cano, que incomoda bastante Quando não temos o Xion M Tem aqueles alone, né O inimigo não tem causa tantos ricks assim Aí chegou a alone e dá um kill lá Então vai incomodar Um personagem para a alone Ah, um aiolo Olha o Xion Um gestalt, por exemplo Então esses personagens que dão Hitkill já de cara Vão ser enfraquecidos Caso seja isso mesmo, né Não causa dano ali Não causa dano em ninguém Aparece aqui o dano Mas parece que não Rancou a vida de ninguém, né E depois Ele vem aqui E aplica o É Por que que apareceu ali o Xion Sendo Por que que parece que ele tomou dano Mas eu não entendi O por que que ele marcou Que o Xion iria estar aplicando Algum efeito Eu não entendi Aqui mostra, né A skill dele A quarta Que foi alterada Como vocês podem ver Deixa eu pegar aqui o meu Xion Aqui ó A skill dele é desse jeito O ícone O ícone aqui já foi alterado Eu não entendi essa parte Do Tanasco atacado Ele Quando coloca essa equipa Porque ele aplicou algum efeito Mas eu não entendi que efeito É isso, tá galera Se alguém entendeu Deixe aí nos comentários Então ele vai dar ataque básico aqui Eu não sei se teria alguma interação Com o ataque básico É todo dano absorvido O ataque básico vai causar muito dano Mas aparentemente não Mas ele curou muito Como vocês podem ver Vamos ver aqui ó Porque olha só Ele causa Né É 160% de dano físico Ao inimigo E recupera o PV equivalente A 15% Do PV máximo Ah, talvez aqui é porque É o PV máximo dele mesmo Né Não é o PV Ele deve estar com o PV muito alto aqui Eu não sei se vai ter alguma interação Com o ataque básico dele Né Porque aqui ele curou muito E causou pouco dano Né Mas pouco dano aqui é padrãozinho Agora essa cura aqui Eu não sei se Teve uma cura muito extra Se o ataque básico Se ele tiver Tipo assim Um bônus Ah, sofreu dano E parte desse dano Vai ser acumulado Quando for usar Na próxima ação Ele usar o ataque básico Vai recuperar Isso é interessante Talvez com Sasha Só Só com Sasha Talvez com Shun-MM Né Mas ninguém vai querer se importar Então Somente com Sasha E tipo assim Ah, eu apliquei o shield Em alguém Não quebrou meu shield Tô sem energia Pra usar o revolução Aí eu uso O ataque básico Né Mas Sei lá Se for isso mesmo É bem pontual Não faria muita diferença Assim Tô continuando aqui Aí o Shun vai O Tanatos vai dar ataque básico Eles estão com todos Estão com poeirinha ainda Né O efeito da poeira roxa Ainda Em volta deles Estão lá Do ataque Em área dele E aqui parece Que causou dano Né Aqui vocês podem ver Que perdeu Perdeu um pouquinho Do ponto de vida Só que causa muito pouco dano Nesses testes Que eles trazem aqui E aqui Ele aplicou um shield Né Quando ele Perdeu aqui Todos os negócios Isso é bom Por quê? O Shun Hoje O diferencial dele É a sua Imortalidade Né Quando ele falece Ele fica vivo lá Deixando ele muito mais tempo Na luta Eu Prefiro o Shun Porque o Shun Ele tem um DPS maior Tá Na hora de proteger alguém Mas eu sei Que o Shun Ele comoda Por causa da redução de dano No início da luta E também Porque quando ele falece Ele ainda tem sua segunda vida Por mais duas ações E ele aplicar esse shield Automaticamente Faz com que ele fique Ainda mais tempo vivo Porque o inimigo Ainda vai tentar eliminar O Shun Ele vai aplicar O auto shield Nele mesmo E depois vai eliminar O Shun Para aí O Shun Ficar imortal Para aí Depois Tentar eliminar A alma do Shun Então é muita coisa Se isso for mesmo É O auto shield Nele Depois que ele termina De usar a poeira dele De tancar os danos Ele vai ficar um personagem Muito Muito Chato De eliminar Ao contrário do Shun Divino Que pelo menos Aqui eles diferenciaram Que antigamente O Shun Divino Era muito parecido Com o Xion A diferença é que O Shun Divino Atacava em área E o Xion Atacava em alvo único Com sua revolução E aplicava os debuffs Da revolução Que a gente só usa Praticamente mesmo É o bloqueio de cura Então Agora O Shun Vai continuar ainda Com seu DPS Crescente Porém o Xion Ele vai ser um personagem Muito mais difícil Para ser eliminado O Shun Ainda fica com aquele combo Insuportável Da timidez de Afrodite E o Shun Vai ter essa vantagem Não precisar Da timidez Ninguém usa A timidez no Shun Bem inoportuno Usar a timidez de Afrodite No Shun Então ele vai continuar Um personagem Que sei lá Provavelmente Vai ser um dos últimos Que o inimigo Vai querer eliminar E aqui a galera Aqui já começa A tomar dano Referente a esse Shun Ele parece que é 5 Ricks também Outra teoria É que Assim que Cancelar A poeira De alguém Né Essa poeirinha aqui Ele pode Automaticamente Aplicar Esse auto shield Nesse personagem Tipo assim Ah os inimigos Focaram somente A Marin A Marin perdeu A poeira Aí ele coloca Esse auto shield Na Marin São duas teorias aqui Ou ele coloca Sempre nele mesmo Ou ele vai colocar Em quem Perdeu a poeira Primeiro Porque nessa Demonstração aqui A galera Focou no Shun Então Ele aplicou Nele mesmo Então Tem essa Esse detalhe Que a gente vai ter que ver Somente no texto Quando sair o texto De gameplay dele Também Mas ele deve sair também Talvez amanhã No servidor de teste Ou semana que vem Né Então vamos para O último ataque aqui Né Ele continua Tancando 5 Ricks E tal E aí vai terminar A gameplay Se eu não me engano É Aí terminou A gameplay Então Esse é o CR Do Shun O que vocês acharam Do CR Do Shun Vocês gostaram Não gostaram Aparentemente Parece que ele está fazendo Não muita coisa a mais Detalhe O Shun É um personagem Meta Tá Então Ele Muitos jogadores Já utilizam O Shun Isso aqui Seria apenas Um plus É a mesma coisa Sei lá Despertar Qual foi Despertar Aqui O Quem que foi Um Despertar Da Armadura Recente OP Aqui Ah Eu não lembro O que foi Um Despertar Da Armadura Recente OP É tipo Despertar O Thanatos Tipo assim O Thanatos É OP Não precisa Que você erra Saca Então O Shun É esse tipo De personagem Ele está caindo Um pouquinho No meta Porque Apareceram Mais opções De defensores E tal Mas ele ainda É um personagem Bem interessante Principalmente Por essa Essa Vida dele Prolongada Em campo E vai prolongar Ainda mais Com seus CRs Ele só vai Potencializar Aqui a redução De dano Aparentemente Posso ter interpretado Errado ali Mas eu acho Que ele anulou O dano todinho Eu acho Que a poeira Ao invés De ser redutor De dano Vai ser Redutor 100% De dano É só achismo Meu Pelo que eu consegui Identificar Mas se vocês Identificaram Diferente Deixe aí Nos comentários Também E é isso Vai ser um personagem Ainda que vai Continuar só Protegendo Um aliado E tal Mas É a função Do Shion Ah não Ele vai ficar Protegendo o Shield Com um aliado Mas no início Da luta Porque ele vai ser Um personagem Para início Da luta Você proteger Na roda da 1 Você não levar Hitkill Na roda da 1 Ah sabe aquelas lutas Que eu comecei E já faleci Então com o Shion Isso aí Não deve acontecer Exceto com a Artemis Que a Artemis Possivelmente Ainda é Tanto ataque Que ela dá A build brilho Que aí Já vai bloquear E desfazer A proteção A proteção Do Shion Mas tirando a build brilho O Shion Deve incomodar Demais Né Principalmente O Kano Com esses combis De Doca Ali Infernais Por exemplo Que incomoda Bastante A galera E é isso O Neiros Também né O Neiros Que causa um dano Absurdo E se não tiver Um time Que ataca Tanto O Neiros Também Vai ficar Predidicado Nisso Os ataques Em área Do Thanatos Também Então cara É assim Vai depender Muito da build Que você vai enfrentar O Hypnos Vai cancelar Rapidamente A Artemis Vai cancelar Rapidamente Um Yoga Com Afrodite Sasha O Afrodite Vai cancelar Rapidamente Então esses Multi-hicks Multi-hicks Não Multi-hicks Ataques Assim Vários alvos Vai cancelar A proteção Rapidamente Do seu time Inteiro Mas tiver Muito Poucos Ataques O time Do inimigo O Shion Vai incomodar Bastante Pelo menos É isso Que eu especulo Sobre o Shion Mas é isso galera Esse aí foi o vídeo De hoje Comenta aí O que vocês acharam Vocês curtiram Não curtiram Deixa aí Também suas dicas Para quando eu Conseguir testar ele Poder Olhar suas dicas E Fazer As Apresentações Na gameplay E passar para vocês Nas minhas primeiras impressões Gostaria só de Comentar Que os bugs Ainda continuam Né Eu fiz um videozinho Aqui Eu ganhando Algumas vitórias Automáticas Para quem não viu Vou deixar nos carques Também E referente aos Os apitos Ontem eu comentei De novo O vídeo de vocações Do Money Gold Onde também Não saiu Nenhum Verônica Saiu algum Verônica Para vocês Comentei embaixo E os apitos Eu acho Eu acho que os apitos Realmente Vamos ficar Essa semana Sem o apito Eu espero Que eles Coloquem o apito Semana que vem Beleza E lá no canal De lives Eu estou postando As minhas 40 diárias Com o resultado Das enquete do próximo SSX Com o hype Da galera Já já Eu vou postar O próximo Ou já postei Vou postar ainda De manhã As 40 diárias Sobre os próximos SSX Quem está sendo Mais hypado Fazer um torneio De hype Porque ele deve Ser anunciado Daqui umas duas semanas O próximo SSX É a minha Especulação Então não esqueça De deixar aquela moral Falta 85 pessoas Vou deixar Esse vídeo Inclusive No comentário Fixado Só para você Clicar lá Consegue ver o vídeo E dar aquela inscrição Para quem ainda Não é inscrito Ajudar o Nenhum A bater essa meta Vou ficando por aqui Então até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição